Bom dia! Hoje são 6 de novembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FGV São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim, em cada uma das alternativas abaixo está sublinhado um termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Veja bem. Não é objeto indireto. E aí as opções. A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você escolha a única alternativa em que a palavra em destaque sublinhada, que está com preposição, não seja objeto indireto. Entendeu? Então você vai ver aí, em cada alternativa você verá palavras em destaque com preposições antes. Em quatro opções, em quatro opções, as palavras em destaque com preposição antes são aí objeto indireto. Entendeu? Em quatro opções. As palavras com preposição são objeto indireto. Correto? Objeto indireto. Em apenas uma opção, a palavra que vem com a preposição não é objeto indireto. É essa a opção que a questão quer. Entendeu? Que não seja objeto indireto. Um minuto para você. Depois eu volto. Tchau. 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 Amém. 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 Muito bem, gente. Então, vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que a palavra em destaque, que vem com preposição, não seja objeto indireto. Não seja. Vamos lá. Opção A. O rapaz aludiu às histórias passadas, quando nossa bela Eugênia ainda era praticamente uma criança. Veja aí que as expressões, as histórias passadas, estão aí em destaque. As histórias passadas. É o que está aí em destaque. E veja as aí, histórias, as com crase. Muito bem. Então, vamos aí. Temos uma expressão, as histórias passadas, com preposição A. Nessa oração aí, as histórias passadas, é objeto indireto ou não? É. É objeto indireto. Veja bem, gente. Grave bem. Objeto indireto é complemento de um verbo. Para que haja objeto indireto, eu preciso de um verbo que esteja exigindo a preposição. Entendeu? Então, nunca se esqueça disso. Se você tiver um objeto indireto na sua frente, você deve ter um verbo. Certinho? Objeto indireto é complemento de verbo. Se não for verbo, não é objeto indireto. Viu aí? Então, veja. O rapaz aludiu. Olha o verbo aludir aí. Olha o verbo aludir. É verbo. O rapaz aludiu. Aludiu a quê? O verbo aludir é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Preposição a. E ela está aí. Veja. O rapaz aludiu. Quem alude, alude a algo. Alude a alguma coisa. Então, o rapaz aludiu. Aí eu pergunto ao verbo. O rapaz aludiu. Aludiu a quê? Olha a preposição a. Exigida pelo verbo aludir. Aí vem a resposta. O rapaz aludiu as histórias passadas. Veja a crase aí. As histórias passadas. As histórias passadas é um objeto indireto aí. Na opção a. Então, a opção a não é a opção que a questão quer. A questão quer a expressão com preposição que não seja objeto indireto. Então, vamos lá. Opção B de bola. Quando voltei da Romênia, o Brasil todo assistia a novela da Globo. Todos os dias. Veja a expressão aí. Veja a expressão aí em destaque. A novela da Globo. E aí com crase. A novela da Globo. Veja a preposição aí na crase. Muito bem. E aí vem a pergunta. Essa expressão aí, a novela da Globo, nessa oração, é objeto indireto? É. É objeto indireto. Porque complementa um verbo. Olha o verbo aí. Assistir. O Brasil todo assistia. O verbo assistir. Esse verbo, no sentido de presenciar, esse verbo é transitivo, indireto. Pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. E não alguma coisa. Quem assiste, assiste a. O verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver, esse verbo aí é transitivo, indireto. O verbo pede um complemento com preposição. Objeto indireto. É o caso aí. O Brasil todo assistia. Assistia a quê? A novela da Globo. Então, a novela da Globo é objeto indireto. Porque complementa o sentido de um verbo. Sempre o objeto indireto está ligado a verbo. Grave bem isso. Então, a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer uma expressão em destaque que não seja, não seja, objeto indireto. Vejamos a opção C de casa. Quem disse a Joaquina que as batatas deveriam cozer-se devagar? Veja aí. Quem disse a Joaquina que as batatas deveriam cozer-se devagar? Veja aí a expressão em destaque. A Joaquina. Esse A de a Joaquina é uma preposição A e não o artigo feminino A. Não há o artigo A. Se houvesse o artigo, haveria crase. Estaria correto também com crase. Então, aí, a Joaquina esse A é uma preposição. Então, vamos ver se essa expressão a Joaquina nessa oração aí é objeto indireto. Vamos investigar. Eu sempre digo que objeto indireto complementa o sentido de um de um verbo. E o verbo aí, ó. Ó o verbo dizer aí. Quem disse... Olha aí o verbo dizer. Nessa oração aí, o verbo dizer é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por que ao mesmo tempo? Porque ele pede um complemento com preposição e o outro sem preposição. Viu aí? Então, veja. Quem disse... Aí vem a pergunta. Quem disse o quê? Em primeiro lugar. Quem disse o quê? Aí vem. Quem disse que as batatas deveriam cozer-se devagar? Então, veja bem. Quem disse? Quem disse o quê? E aí vem o objeto direto em forma de oração. Que as batatas deveriam cozer-se devagar. É o objeto direto em forma de oração. Objeto direto. Viu aí? E aí vem... Quem disse o quê e a quem? Porque quem diz... Diz alguma coisa a alguém. Então, quem disse a quem? E aí está a Joaquina. quem disse a Joaquina. Quem disse o quê e a quem? A quem está aí. Olha a preposição a. Quem disse a... Olha a preposição a. Quem disse alguma coisa a Joaquina. Então, a Joaquina é objeto indireto. É um complemento com a preposição a. Entendeu? Então, a Joaquina aí é também objeto indireto. Logo, a opção C não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que a palavra não seja objeto indireto. Vejamos a opção D de dado. Com a aterrissagem, o aviador logo transmitiu ao público a melhor das impressões. Temos a palavra em destaque aí ao público. É a palavra em destaque com preposição a. Ao público. Essa expressão aí, ao público, é objeto indireto? É. É objeto indireto também. Por quê? Olha aí. Veja o verbo. Transmitiu. Olha o verbo transmitir aí. Quem transmite, transmite alguma coisa a alguém. Então, veja aí. O aviador logo transmitiu. Transmitiu o quê? Aí vem. A melhor das impressões. A melhor das impressões é objeto direto. Complemento sem preposição. Mas aí vem. Transmitiu o quê? A quem? Olha aí. Quem transmite, transmite alguma coisa a alguém, a algo. Então, veja a preposição a. Transmitiu ao público a melhor das impressões. Então, transmitiu a quem? Ao público. É o complemento aí com preposição a. Objeto indireto. Objeto indireto porque complementa o sentido de um verbo. Nunca se esqueça disso. Objeto direto e objeto indireto relacionam-se com o verbo, apenas com o verbo. Então, aí, a expressão ao público na opção de de dado é objeto indireto. A opção de não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que a palavra em destaque não seja, não seja objeto indireto. até agora não a encontramos. Vamos ver agora a última opção. Só pode ser essa. A opção é, diz assim, foi fiel a lei durante todos os anos que passou nos Açores. Veja bem aí. Foi fiel a lei durante todos os anos que passou nos Açores. Veja a expressão em destaque aí. A lei com crase. Existe a preposição aí. a lei. Será que essa expressão a lei nessa oração aí é objeto indireto? Será? Não. Não. Enfim, encontramos a opção que a questão quer. Veja bem. A questão quer que você encontre a única opção em que a palavra com preposição não seja um objeto indireto. Não seja objeto indireto. E aí está. A lei aí, essa palavra em destaque com preposição não é objeto indireto. Sabe por quê? Sabe por quê? O que foi que eu disse aqui antes? sempre que você estiver diante de um objeto indireto é porque antes dele exige, existe, melhor dizendo, existe um verbo que exige esse complemento. Então, se você estiver diante de um objeto indireto, procure o verbo. se a palavra não for um verbo, então você não tem objeto indireto. Certinho, gente? Então, vamos ver aí essa expressão a lei. Veja como ela não é um objeto indireto. É fácil descobrir isso. Veja. Foi fiel a lei. Olha aí. Olha o adjetivo fiel. Fiel é adjetivo. É ele que exige a preposição a. Quem é fiel é fiel a alguém. É fiel a algo. Entendeu? Então, veja bem. A palavra aí que está exigindo a preposição a não é um verbo. Se fosse um verbo, a expressão a lei seria objeto indireto. Todavia, a palavra que exige a preposição a i é a palavra fiel que é um adjetivo e não um verbo. Olha a diferença. É aí que você vê a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Então, veja. Foi fiel fiel adjetivo. Fiel a que? A lei. Então, a expressão a lei não é objeto indireto. É complemento nominal. É complemento nominal aí. Viu aí? Então, veja. A lei aí, na opção é, não é objeto indireto. É complemento nominal. É diferente do objeto indireto. Objeto indireto. só existe se houver um verbo. Já o complemento nominal, ele complementa o sentido de um substantivo, de um adjetivo, que é o caso aqui, fiel, e de um próprio adverbio. Entendeu? Então, quando um substantivo exige uma preposição, você tem complemento nominal. Quando um adjetivo exige uma preposição, você tem um complemento nominal. Quando um adverbio exige uma preposição, você tem um complemento nominal. Você só terá objeto indireto quando um verbo exige a preposição. Entendeu? Então, é só isso, gente. Veja aí que em quatro opções apareceram objetos indiretos, em quatro opções. só na opção é, é que não existe aí o objeto indireto, porque a expressão a lei, com crase aí, preposição a, é um complemento de um adjetivo, fiel, é um adjetivo. Logo, o complemento de um adjetivo só pode ser complemento nominal, e não um objeto indireto. Grave bem, objeto indireto indireto, apenas para verbos. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.